Olá, pessoal, tudo bem? A nossa homenagem de hoje é para o Pedro Paulo. Pessoal, ele ficou muito conhecido por ter um talento imenso desde a infância, onde vários esportes que ele disputava sempre eram destaque e ganhava várias medalhas. Infelizmente, pessoal, ele faleceu em um acidente no Japão, mas nós não poderíamos deixar de contar a sua história. Ele que foi destaque praticando vários esportes pelo mundo, seja no mar, no ar ou na terra. Ele que deixou a sua marca, pois tinha um talento imenso e não poderia ser esquecido. Para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. O que é a gente como meu campeão? Eu me sinto felicíssimo, primeiro de tudo, porque eram seis muito bons, entende? que fizeram uma chave a final, entendeu? Então eu tive mais sorte que todo mundo. Eu sempre tenho uma sortezinha a mais e venci o campeonato. Depois do surf, como é que aconteceu o voo? O voo livre foi mais um complemento, porque o surf já não estava me dando mais aquela vontade de pegar as ondas, porque no Brasil as ondas são muito pequenas. E eu, acostumado a ir viajar, ir para o Havaí e não sei o quê, eu comecei a perder um pouco a sensação do esporte. Então comecei a procurar em outro esporte esse tipo de sensação. E o voo livre me deu esse tipo de sensação que eu ainda tenho até hoje. Se tiver um erro, o que acontece? Se tiver um erro, eu fico sem o aparelho, eu fico meio... meio sem ter noção das coisas. Para que serve esse aparelho? Esse aparelho dá a altura que a gente está aqui e a variação em voo. E ele apita, pip, 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 se tiver subindo. Como é que você se sustentava antes desse campeonato? Com a minha barraquinha lá na praia de alimentos naturais, lá na barraca que eu tenho. E os meus dois sócios. Lá na praia do Pepino, na barra? É, na praia do Pepino, em São Corrado. Você lá vende cachorro-quente, sanduíche, dá para viver com isso? Não, não vendo cachorro-quente, não. Pepi, por que você acha que a tua barraca está fazendo tanto sucesso no meio do pessoal aqui? Porque eu acho que na praia as pessoas não tinham muito o que escolher. Entendeu? Elas vinham comer um cachorro-quente, um coco e nada mais. Então eu resolvi mudar o esquema aqui na praia. Fazer o que é sanduíche de cinco tipos. Tortas de coco, torta de chocolate, torta de banana. Então o pessoal, quando ele olha de primeira vista, ele vê e não come. Mas depois quando ele vê muita gente consumindo, ele passa a consumir também, gostar e vira um freguês da barraca. E raios maiores laterais. Mas agora não venha não. Tudo isso é contradição. O que foi a maior onda que você já pegou? A maior onda que eu peguei foi em Waimea, em Nova I. A onda devia ter uns 20 a 25 pés. Que é as maiores ondas que tem em Nova I, no mundo todo, é nessa praia, Waimea. E o Asa Delta? Asa Delta veio porque eu... Você já fazia surf? Eu já fazia surf. Aí eu estava meio desiludido, porque eu tinha 19 anos, eu senti que não ia conseguir mais crescer, porque eu era a 18ª do mundo. Eu queria melhorar a minha técnica e senti que eu tinha que ter dinheiro, eu tinha que viver na Bahia, eu estudava economia e tinha namorada. Aí eu vou livre e eu adorei. É a primeira vez que eu corri com uma asa e saí, tirei o pé do chão. Eu nunca mais quis quase botar o pé no chão. Chegando aqui, pessoal, no local onde ele está sepultado, é esse túmulo aqui, ó. Esse túmulo que o Pedro Paulo está sepultado, né? Vou mostrar um pouquinho mais. Vocês podem ver, é um túmulo muito bonito, muito bem conservado. Vocês podem ver. Ele é aquele que abre aqui, nessa parte. Tem dois lugares que abrem, né? Já zigo da família Albano Souza Guise, que é o sobrenome do Pedro, né? Aqui tem algumas pessoas sepultadas da sua família. Adelina, Léa Guise também, né? Está nesse local. Tem algumas fotos ali de pessoas da família, né? Estão aqui sepultadas. Aqui mais alguns dos seus familiares, né? Ronaldo, Albano, e aqui, ó, o seu nome, Pepe. O seu nome completo, pessoal, é Pedro Paulo Guise Lopes. Ele nasceu no dia 2 de nove de 1957. E teve a sua vida interrompida no dia 5 do 4 de 1991. Ele que foi um esportista, músico e empresário brasileiro. Faleceu com apenas 33 anos de idade, né? Ele foi campeão, pessoal, mundial de voo livre no ano de 1981. E vice-campeão mundial no ano em que faleceu no Japão. Ele continua sendo o único brasileiro campeão mundial individual. Ele também, né, que era surfista. Em 2014, Gabriel Medina foi o segundo brasileiro a ser finalista do campeonato. Pois ele já havia sido o primeiro, né? Naquele mesmo ano, Pepe foi o primeiro brasileiro a vencer uma etapa do Mundial de Surf no Brasil, né? No ano posterior, foi vice-campeão da etapa. Ele se manteve um bom tempo entre os 20 melhores surfistas do mundo. Durante anos, ele se dedicou a esse esporte também. Ele se sobressaía quando apareciam aquelas ondas altas, né? Que ele tinha vários tubos que ele conseguia fazer com perfeição. E, além disso, ele também foi bicampeão carioca mirim de hipismo. Ou seja, foi campeão na terra, no mar e no ar. Ele faleceu, né, pessoal, de uma forma tágica, aos 33 anos, no acidente de Asa Delta, né? Quando disputava o torneio internacional de voo livre no Japão, né? Então, nós não poderíamos deixar de estar homenageando esse grande atleta que merece essa e muitas outras homenagens. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto